Amigo, tudo bem com você? Mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui, que sua presença aqui no canal faz toda a diferença. E hoje é uma data comemorativa, uma data super especial que eu venho a parabenizar aqui todas as secretárias. Hoje é o dia da secretária. E eu quero falar uma coisa curiosa com vocês. Você acha que o teclado do computador sempre existiu? Não, o computador há um tempo atrás ele nem existia. Depois de um tempo que começou a existir o teclado do computador. Primeiro existia a máquina de escrever, que tinha um formato bem parecido com o teclado do computador. E aí depois evoluiu e a gente hoje tem o teclado do computador. Claro que a máquina de escrever não evoluiu do computador, mas o teclado sim. O teclado do computador, ele evoluiu da máquina de escrever. E por que se comemora hoje, 30 de setembro, a data da secretária, o dia da secretária? Por que hoje é o dia da secretária? Porque exatamente em 1850 nasceu Lilian Choles e ela foi a primeira mulher a usar uma máquina de escrever. E foi o pai dela que fez a máquina de escrever. Aí por isso que comemora o dia da secretária, porque Lilian Choles foi a primeira mulher a usar uma máquina de escrever. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.